Olá, meus amores! Estamos quase, quase no Natal. Eu adoro, adoro, adoro o Natal. E, portanto, eu hoje trago-vos esta maquilhagem bafónica em tons de verde para a nossa querida noite de Natal. Uma noite em família, com muito carinho e com muito amor e temos que estar lindas e maravilhosas para recebermos a nossa família. E eu espero que gostem muito. Fiquem comigo! Então, vamos lá? Primeiro, vou aplicar o meu Primer de Olhos, que eu adoro, 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 da Urban Decay, no tom Eden. Primeiro, vou aplicar com o pincel e depois vou espalhar com os dedos. Ele é maravilhoso porque ele fixa muito bem as sombras e prolonga muito a intensidade delas próprias. Agora, vou aplicar a minha paleta da Too Faced Natural Matte. É uma paleta toda matte e é maravilhosa. O tom que eu apliquei é o Chocolate Cookie. Vou aplicar somente na zona do côncavo, para dar um ar mais aberto ao olho e muito mais quentinho. Vocês já vão ver. E vou sempre, sempre esfumar com o meu pincel da Zoeva. Agora, vou aplicar a minha sombra verde escura da paleta Sleek Bad Girl 596. Vou aplicar com um pincel mais pequenino, também da Zoeva, e somente na zona externa e no côncavo, por baixo da outra sombra que eu apliquei. Agora, vou esfumar uma sombra com a outra. Fazer uma transição de cores. Sempre, sempre com os meus pincéis, que eu adoro da Zoeva. Sempre esfumar, esfumar, para não ficarem linhas muito rígidas. Agora, vou aplicar outra sombra da mesma paleta. Esta, sim, tem um bocadinho de brilho. É um verde mais clarinho. Vou aplicar na pálpebra móvel, até ao cantinho interno do olho. Fica muito, muito bonito. E já temos aqui dois tons de verde. Esta, sim, tem um bocadinho de brilho, mas ainda vou aplicar outra por cima. E é a da Catrice, Liquid Metal, número 070. É uma sombra verde, com um brilhinho dourado, e vou aplicar somente no centro do olho. Vou aplicar com um pincel chato, da Make Up For Ever. E também, rentinho ao saco lacrimal. Com o mesmo pincel. Agora, por baixo da minha sobrancelha, vou aplicar da mesma paleta da Too Faced, uma sombra branca, sem brilho algum. É uma ótima dica para quem tem os olhos pequenos, porque levanta e muito olhares. Mesmo só por baixo, da sobrancelha. Agora, vou aplicar o meu Brown Drama, da Maybelline, que é maravilhoso. A minha cor é o Dark Brown. Portanto, é um castanho escuro. Vou penteá-las. Não vou as fazer a minha sobrancelha com sombra, porque os olhos já vão ficar muito, muito destacados. Agora, vou aplicar a minha base da Too Faced, que é a cor Sand, que é maravilhosa, sempre com a minha esponjinha. Agora, a NARS, o meu corretor favorito, que dá uma intensidade muito, muito boa, e gosto muito deste tom. Que é a Radiant Creamy Concealer. Também, os vou a ter sempre com a minha esponjinha da Beauty Blender, mas sempre úmida. Vocês já sabem. Fica logo muito, muito diferente. Olhem só, o meu corretor de olheiras, realmente, numa maquilhagem, faz uma grande diferença. Então, em mim, nem se compara. Agora, o meu Bronzer favorito, Marc Jacobs. Encolhemos as bruxuchinhas, sugamos as bruxuchinhas, para fazer um pequeno, ligeiro contorno. Aplicar sempre para fora, rendo ao cabelo, também por baixo do queixo, no pescoço e também na testa, para afunilar no nosso rosto. Agora, o meu maravilhoso da Maybelline, o Anti-Age, vou fazer um pequeno, ligeiro contorno. Ele é um corretor iluminador, eu estou a usá-lo como iluminador. Vocês já me viram fazer isto muitas vezes, mas ilumina e dá relevo e estrutura ao rosto e eu adoro. E vou aplicar sempre nos mesmos cílios, por baixo da olheira, na cana do nariz, testa, no arco do cupido, queixinho e por baixo da bochechinha. Agora, eu vou esbater sempre com breves pancadinhas, com a minha Beauty Blender, vou ganhar estrutura no rosto. E eu adoro que fica muito, muito elegante e o rosto fica afunilado e ficamos muito, muito bonitas. E eu adoro, sempre com breves pancadinhas. Fica muito, muito bem. E assim também ajuda a camuflar a minha enorme olheira. Em seguida, vou aplicar... Tcharam! O meu pó da Make Up For Ever Ultra HD. É um pó compacto que ele ajuda a fixar todo o iluminador que eu coloquei anteriormente. E este é o meu pincel da Real Techniques. Não dá cor. Portanto, é só mesmo para ajudar a fixar. Agora, vou aplicar na pestana inferior as mesmas sombras que apliquei na pálpebra superior. Primeiro, a sombra verde escura na parte exterior do olho e o verde clarinho na parte interior do olho. Agora, vou esbater as duas sombras com o meu pincel também da Zoeva. Para não ficar nenhuma linha rígida que eu não gosto. Agora, o meu rímel favorito da Sephora, Outrageous Curl. Vou aplicar nas pestanas superiores. E ele dá imenso volume e fica mesmo, mesmo prontinho como eu gosto. Fica logo completamente diferente. Agora, vou aplicar também nas pestanas inferiores. Mesmo rentinho, à raiz das pestanas. Para abrir muito mais o olhar, também é uma boa dica para quem tem os olhos mais pequeninos. Agora, o meu lápis de longa duração da Sephora em tom beige. Abro o olhar, deixo o olho muito maior. Agora, vou aplicar umas pestanas postiças individuais da Klairs. Uma a uma. Eu apliquei quatro tufinhos em cada olho. Somente no lado exterior do olho. Agora, o meu blush favorito da Sleek, que eu adoro, um tom terra, que aquece muito, muito o rosto. Agora, o meu batom, que vocês também já conhecem, que eu adoro, da Kiko. O número 14, ele é de longa duração. E ele combina perfeito com esta maquilhagem. Agora, para fixá-la, vou usar o meu Urban Decay Long Lasting Spray. E estou pronta! Meus amores, eu espero que tenham gostado muito deste exemplo, desta maquilhagem barfónica para a nossa noite de Natal. Se gostaram, põem um like no vídeo. Subscrevam, please! E fiquem sempre comigo, que eu fico sempre com vocês. Um beijinho muito, muito grande! Mua! 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 Mua!